Olá, pessoal! Seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está neste canal lindo, maravilhoso, que você aí, do outro lado, ajudou a construir, tá? Você está no canal Além da Fé. E saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Gente, agora você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. O Instagram, o Facebook, o Spotify, o e-mail e até mesmo o Telegram, tá? Você pode vir aqui na descrição do vídeo e clicar no link. Isso é conduzido diretamente para uma das minhas páginas sociais, tá certo? Bom, pessoal, no assunto de hoje eu vou falar de um assunto muitíssimamente sério, forte, quente, ousado, pesado e desafiador, tá certo? Só assista esse vídeo até o final se você tiver cabeça, se você tiver estômago. Hoje falaremos sobre o tema, pra que servem os deuses? Um tiro de realidade na cara dos crentes. Esse vídeo vai ser um vídeo, um dos melhores vídeos que eu já produzi. Eu espero só que você goste, tá certo? Então se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, pessoal. Olha, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, tá? Seja membro deste canal e ative o sininho das notificações. Me ajuda, gente, nesta causa, porque ela não é uma causa só minha, mas ela é nossa. E eu dependo exclusivamente de você, tá certo? Então se você puder, seja membro deste canal. É o que eu te peço, por gentileza. E se você gosta dos nossos conteúdos e deseja ajudar com qualquer valor, pessoal, por favor, nos ajude pelo Pix, qualquer valor, pelo PicPay. Tem a chave do Pix e o link do PicPay aqui na descrição do vídeo. Gente, olha, nós temos uma causa. Uma causa a vencer, pessoal. Entenda bem, ó. As pessoas que ajudam aí o Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, que ajuda, certo, o Valdemiro Santiago, o Agenor Duque, a Bispa Sônia Hernandes, o Augusto Osnicodemos, que ajuda financeiramente o Leandro Quadros, tá? O Rodrigo Silva e outros. Eles estão fazendo isso pra sustentar a causa do Evangelho. É por isso que eles ajudam esses pastores. Eles ajudam pra que o Evangelho seja levado a todo o Brasil e a todo o mundo. Cara, nós estamos aqui desfazendo as mentiras e as obras das religiões. É para isso que o canal tá aqui. Para isso se manifestou o canal Além da Fé. Para desfazer as obras e as mentiras dos falsos profetas e dos religiosos e das religiões. Nós estamos aqui na internet fazendo um trabalho de enfrentamento, sabe? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a vinheta, tá certo? Vamos chamar a vinheta e rapidinho eu já volto pra que a gente possa abordar o tema. Tá ok? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo que tira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enfocadas. Tem essa gente que não usa um neurônio pra pensar. Se você vê o que o Jesus se procurou, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer Pessoal, é o seguinte, na real, falando na real, para que servem os deuses? Você que tá aí do outro lado, eu espero que você que esteja do outro lado, você seja cristão. Eu espero que você que esteja do outro lado, seja espírita, sabe? Ou que você seja alguma forma de teísta. Eu espero que você, pelo menos, acredite em Deus de alguma forma. Essa mensagem aqui, ela não é uma mensagem para os ateus, para os agnósticos, não. Ela é uma mensagem voltada diretamente para o coração daquelas pessoas que acreditam que existe um Deus todo poderoso do nosso lado, ao nosso redor, acima de nós, abaixo, aos lados. Na minha retaguarda, na minha frente, que me guia, que me protege, que me defende, que fala por mim. Um Deus que é juiz, que é advogado, que é senhor, que é o todo poderoso. Deus, eu quero falar com você, você que tem aí essa ideia de que existem anjos poderosos para nos livrar, você que vive cantando essas músicas, você que faz hinos de louvores a esses deuses ou a algum Deus personalizado, eu quero falar literalmente com você, tá? Eu pergunto para você, do que, do que vale ter um Deus? Cara, presta atenção no que eu vou te falar, por gentileza. Você reza, você clama, pede, bate, chama, você busca, você grita, você ora, você jejua, você roga, você se sacrifica e nada acontece, nada de especial acontece. Você se descabela pelo evangelho. Eu estou falando com você que é cristão, eu estou falando com você que acredita em Deus, eu estou falando com você que é pentecostal, neopentecostal, você que é de alguma igreja tradicional, batista, sabe? Alguma igreja luterana, anglicana, alguma igreja calvinista. Eu estou falando diretamente com você que é pastor presbítero, você que é apóstolo, você que é evangelista. Eu estou perguntando para você, cara, você se descabela pelo evangelho, você briga com os outros por causa de doutrinas e achismos banais, sabe? Você dá dízimos, você dá oferta, você faz doações para a igreja, cara. Você frequenta o templo e continua como? Continua na mesma merda. Você se benze, você faz sinal da cruz, você anda com o crucifixo, você tem reverência pelas coisas sagradas toda vez que você está passando com um carro em frente a uma igreja católica, você está lá, em frente a uma igreja, você pode estar fazendo o que for, conversando com quem tiver, você pode estar dirigindo o que for, você faz o sinal da cruz como um ato de reverência a essas coisas sagradas. Você anda com a Bíblia num carro, você tem foto de Jesus e dos santos e dos padroeiros na sua sala, mas a tua vida, cara, continua a mesma. Sabe? Você tem um Deus que não consegue fazer absolutamente nada para você. Então a pergunta é essa, cara a cara, mano a mano, tato a tato, para que serve? Para que serve teu Deus? Para que serve teu Deus? Onde? Eu quero falar agora com aqueles que acreditam nos orixás espíritos. Onde estão os teus orixás? Onde estão os teus caboclos, os teus guias espíritos? Os teus deuses? Os teus anjos? Os teus cristos? Onde estão, onde está o Espírito Santo? Onde estão os espíritos evoluídos? Se nenhum deles aparece? Nenhum. Eu disse, olha, quando eu falo nenhum, é porque é nenhum, nada, zero. Zero. Nenhum aparece. Cara, você, seus pais, você, eu estou falando com você, presta bem atenção, você que está me vendo aí numa televisão, você que está me vendo num tablet, você que está me vendo através de um celular, você que está me vendo no notebook, no computador, aonde quer que você esteja me vendo agora. Eu quero falar, cara, você, seus pais, seus avós, sua esposa, seu esposo, seus filhos passam privações e necessidades e nenhum Deus aparece e você ainda acredita que está passando por uma prova divina? Por favor. Por favor. Sabe, é necessário que você veja um vídeo desse para que você possa, assim, simplesmente despertar, cara. Eu vejo todos os dias mães e pais se lamentando diante das câmeras e pedindo justiça. Pedindo justiça, chorando aos prantos, pedindo justiça. Eu quero justiça. Nenhuma justiça aparece. Ah, porque eu tenho um advogado, meu advogado, papapá, papapá, meu advogado, papapá, e meu advogado, e pé, 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 pé. É só música. É só música. Agora, quando chega no momento seríssimo que você precisa desse teu advogado, desse teu juiz do juiz, ou esse advogado dos advogados, esse desembargador dos indesembargadores, é sempre esse teu Deus fraco, esse teu Deus mole, esse teu Deus inerte e nunca aparece para nada. É você que tem que desembolsar uma alta grana para advogado para te soltar. E cadê esse teu advogado? Serve para quê? Cara, aqui no Recife, aqui no Recife, no bairro de Maria Farinha, uma menina, agora mesmo, essa semana, uma menina linda, de 24 anos, por nome Emily, recém formada em odontologia, foi brutalmente assassinada pelo seu ex-marido. E Deus, Deus, em nenhum lugar fez absolutamente nada, nada, nada. Esse teu Deus que você diz que livra, esse mesmo teu Deus que diz que bendito será, bendita será, bendita será tua casa, benditos serão teus vinhos, e Deus em grandecerá o teu nome. Poesia, né? É lindo cantar isso. É lindo cantar isso. Sabe? Restitui Deus vai multiplicar sete vezes mais essa música Restitui do Ministério Apacentado do Nova Iguaçu. Lindo! É lindo! Só tem um detalhe. Não funciona. Só esse detalhe. Parou, parou. Calma aí. Vou te dizer de novo. Não funciona. Nada. Cara, os pais dela estão em pranto. Prantos. Sofrendo pro caramba. Sentindo dores horríveis. Mal conseguem dormir. Estão à base de remédio e pedindo justiça. Pedindo justiça sabe a quem? Sabe a quem? A Deus. Errou. Pedindo justiça. A quem? Ao Espírito Santo. Errou. Pedindo justiça a Jesus. Errou. Pedindo justiça aos anjos. Errou. Errou. Errou feio. Não. Chamaram a imprensa. Chamaram a imprensa. Chamaram as câmeras. Chamaram advogados. Solicitaram delegados. Polícia. Humano. Carne. Osso. Cérebro. Para resolver o problema dos filhos. Chamaram a Deus? Não. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro de uma sociedade totalmente hipócrita. Que diz que acredita num Deus Todo-Poderoso. Mas quando chega num dia de provar se acredita ou não, corre para o hospital. Corre para o tribunal. Corre para o processo. Corre para a mesa de cirurgia. Ninguém corre para a igreja. Sabe? Cara, nenhum Deus se apresenta para nada. E o povo desdentado continua olhando para cima com muita fé. Os pastores usam o livro de Jó para confortar. Sabe? Esses pobres. Eu digo quando eu digo pobre. Eu digo pobre mesmo financeiramente. Usam o livro de Jó. Sabe? Para dizer que não. Que olha. Deus vai estar contigo. É só você confiar. Sabe? Você está perdendo tudo. Você está passando provações. Sabe? Traga o dízimo. Seja fiel. Jó foi fiel mesmo quando perdeu absolutamente tudo. Então seja fiel ao Senhor. E começa esse tererê. Esse tarará. E começa por aqui. Sabe? Então quer dizer. Eles dizem que Jó sofreu. Que Jó empobreceu. Perdeu tudo. Andou nas cinzas. Mas Deus o restituiu. Porque Jó continuou fiel. Pagando os dízimos e as ofertas. Independente. Quando disseram. Quando a mulher dele disse. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou. Como falas uma louca mulher. Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer. E o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu. E ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão. Isso é lindo. É até de arrepiar o olho. Os cabelos do olho do tu. É lindo. É lindo. E os pastores ganham dinheiro. Porque quanto mais provação o crente passa. Quanto mais problema o crente passa. Quanto mais privações o crente passa. Mas ele lembra da historinha de Jó. Então o que ele faz? Ele não resolve o problema. Ele fica olhando pro céu. Aí ele fica olhando pro céu. Aí qualquer coisinha que ele faz. Sabe? Um dinheirinho. Coitado. Que ele ganha. Um cartão de crédito. Ah, não tenho dinheiro agora. Mas o pastor, ele vai lá e ele vai aceitar o cartão. Mas eu quero agradar a Deus. Eu quero continuar sendo fiel. Fidedigno ao Senhor. E os pastores ricos gritam. Eles gritam de lá do seu iate. Deus está no controle. Lá do iate deles. Eles vão gritando para os pobres. Os pastores ricos dão uma mensagem de motivação de lá de suas mansões de Miami. Deus está com vocês. Os pastores bilionários dão conselhos espirituais para os pobres. Não deixe de acreditar. Dê o seu dízimo. Senão o diabo vai lhe pegar. É desse jeito. E o povo, cara, o povo, cara, o povo, cara, acredita nesses imundos e nessas imundices, dessas histórias. É só contando história em cima de história que esses caras ficam ricos. E esse mesmo povo continua sob, sob, debaixo de um descaso total. Por ser pobre, por ser negro, por ser favelado. Vereadores e prefeitos entram e saem. Entram e saem. E a condição desse povo continua do mesmo jeito. E eles acreditando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está me provando. Deus está me provando. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, isso é o diabo. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Entendeu? Fica paranoico. A casa. A casa desse crente enche quando chove. E ele, olhando para cima, agradecendo a Deus. A fome e o desespero tomando conta da situação. E ele cantando Kleber Lucas. Olha. Cara, presta atenção. Tu sabe onde é que Kleber Lucas mora? Tu tem ideia aonde o autor dessa música canta, Kleber Lucas? Tu sabe onde é que ele mora? Não, né? No mais sofisticado apartamento lá no Rio de Janeiro. E nos metros quadrados mais caros que o Rio de Janeiro pode produzir. E você aí no barraco de Itábor cantando bem alto. É foda, bicho. Cara, será possível? Isso tudo é poesia, cara. Ó, falada ou escrita. A poesia, ela emociona quando encontra os carentes. É isso. A poesia é a ferramenta do escritor, cara. Mas poesia não resolve problemas de saúde, de segurança, de infraestrutura, de pobreza, de demografia, de educação e nem tampouco de saneamento básico, meu amigo. Esse negócio de poesia que você canta não enche a barriga do teu filho quando ele está chorando, tal. Poesia não paga energia, não paga cartão de crédito, IPVA, passagem de ônibus. Não paga plano de saúde, não paga combustível, alimento, não paga roupa, não paga calçado, não paga higiene, não paga nada. Cara, acorda para a vida, crente. Você está vendo o problema do teu lado. Acorda para esses pastores, cara. Acorda. Veja que seu Deus não fez nada para que você, mesmo você diante de suas crenças, ah, porque eu tenho crença em Deus. Entendeu? Veja que seu Deus não faz nada por você. As suas crenças não resolvem nada. O que adianta você acreditar no pai, no filho e no Espírito Santo? Quem está comandando este manto é o pai, é o filho e é o Espírito Santo. O que adianta, bicho? Você falar de uma coisa... Você que é um bicho, você que é uma bicha. O que adianta essas suas crenças? Se você tem que ir com uma calculadora lá para o supermercado porque não pode comprar o que você necessita? Ah, mas eu tenho... Deus poderoso! Cara, seus filhos passam por humilhações e necessidades. Tá certo? Porque você não pode dar nada para eles. Seus filhos comem mal, estudam mal, se vestem, calçam, dormem e vivem e acordam mal. E você aí, igual um parasita esperando que algum Deus surja do céu para lhe ajudar. Enquanto isso, você vai pegando seu dinheiro, cartão de crédito, o que você tem, pegando dinheiro emprestado dos outros para poder honrar o seu compromisso e a sua fidelidade com esses pastores, cara? Em que mundo você vive, cara? Qual é o tamanho do teu cérebro? É essa a pergunta que eu te faço, Brasil pobre. Brasil miserável. É isso que eu pergunto para você que faz parte desse Brasil miserável. Tá certo? Muitos cristãos não têm sequer condições de comprar fralda para as suas crianças. E vivem aí, cara, acreditando nos padroeiros, nos santos, nos patronos espirituais. Muitos cristãos moram em área de deslizamento. Outros moram em lugares que nem esgoto tem, cara. Moram em casas de tábua. Tá? Outros não têm como pintar, pintar as suas casas, porque não têm dinheiro. Pessoas que não conseguem dormir quando chove. Tem muitos lugares aqui no Recife que muitas pessoas não conseguem dormir, cara. Não conseguem dormir. Sabe por quê? Porque a área que ele vive é uma área de deslizamento total. Quando chove, pronto. Lascou ele, porque a casa dele vai cair. Eu não tô mentindo, não tô brincando contigo, não. Tô falando sério. Alaga tudo, destrói tudo. Enquanto isso, o teu pastor, presidente, tá gozando uma vida como se ele estivesse ganhando da Mega Sena todos os dias, de segunda a segunda, sem intervalo comercial. O cara ganha 200 mil reais por mês. Enquanto isso, tem pessoas que não conseguem dormir, cara. Por causa disso tudo, tá certo? São pessoas que convivem todos os dias com medo. Convivem com a tragédia, com o descaso. E Deus, o nenhum, se move em prol da sua vida. É isso que acontece. Tá certo? Pra ir ao trabalho, o pobre... Eu tô falando com você, pobre. Você que é pobre. Não tô falando com o pastor rico, não. Eu tô falando com você que é pobre. Você. É com você mesmo, o miserável. Você que é o desgraçado. Eu tô falando com aquele que é violado socialmente. O estuprado pelo governo. Eu tô falando com você que é desprezado pelo governo. Eu tô falando com você que é o solitário. Você que é o isolado. Você que precisa pegar ônibus e metrôs lotados e ser desrespeitado para ir trabalhar. Eu tô falando com você. E a pessoa, cara, bate no peito dizendo que é filho de um Deus poderoso. E que faz tudo por ela. Putz, cara, é brincadeira o negócio desse. O cara pega três ônibus para ir trabalhar. Acorda quatro horas da manhã. Toma banho numa água gelada da porra. É possível. Aí o cara se apronta todo. Saindo com sono. Sem dignidade, sem sustento, sem moral. Sabe, rendida ao relento, feito um animal total. E o cara tá lá, vai trabalhar. Aqui, ó. Sinalzinho da cruz. Muitos colocam a Bíblia para ler no horário do almoço. A vida não resolve. A vida não entra. A vida não anda para frente. Essas pessoas já estão se iludindo com Virgem Maria. Com essa tal da Santa Luzia. Ah, porque o meu São Jorge... Se ilude com o São Jorge. Se ilude com Nossa Senhora das Graças. Com Nossa Senhora de Fátima. Com São Pedro. Com São José. Se ilude. Se ilude com esse tal, desse tão... Desse São Sebastião. Se ilude com a estátua de Nossa Senhora da Conceição. Antônio de Pádua. Nossa Senhora Aparecida. Se ilude com isso. Cara, será que todo... Será realmente que todo santo ajuda? Será mesmo? Esses bonecos religiosos são recordes de venda. Eles estão te vendendo bonecos. E você está colocando bonecos na sua sala e rezando. E falando com bonecos. Olha pra mim, Brasil. Pode olhar. Olha pra mim. Tá? Tô aqui. Olha pra mim. Estão te fazendo de imbecil, cara. Eles só não vendem boneca da Barbie. Pra o negócio não entrar em desespero. Mas eles vão lá. Confeccionam, cara. O olho, o braço. Tudo bonitinho. Colocam gesso. Colocam pra você. E você compra a ideia. Você acredita. Sabe por que você acredita? Porque você é ignorante. Não é porque você não soube estudar, ler, nada, não. Não é problema de ler ou escrever. O problema é que você é ignorante quanto a questão de interpretação. Entendeu? O que é que eu preciso te dizer? Me diz aí. O que é que eu preciso te dizer? Pra que você entenda que nada dessas coisas funcionam. Cara, você só entra numa lojinha pra comprar boneco. É só isso. Boneco de Xangô. Boneco de Yogun. Boneco de Yassan. Boneco de Pombagira. Boneco de Exu Caveira. Boneco de tanta coisa que esses infelizes religiosos inventam pra te persuadir. O que é que eu preciso te dizer? Pra que você possa entender que isso não funciona. Cara, os pastores ricos estão te dizendo que o sofrimento e a dor são uma forma, são uma forma de Deus testar a sua fé e a sua fidelidade. Mas eles mesmos não passam por isso. Procure saber. Procure saber. Eu queria que você aí procurasse saber quanto o teu pastor presidente e o vice-presidente da sua igreja ganham. Recebem por mês. Tá? Eles não moram onde você mora. Eles não comem o que você come. Os filhos deles não estudam nos mesmos colégios que seus filhos estudam. Você que está do outro lado não vai pra Disney duas vezes ao ano. Eles vão. Então, a sua obediência e o seu medo pagam o carro de luxo dele. Jason, quem é que paga? Quem é que paga tudo desses caras de luxo? Vou te explicar. É o seu medo que paga. É a sua obediência que paga. Paga o carro de luxo. Paga o avião. Paga a mansão. Paga as viagens. Paga as putas que chupam esse cara. Paga o que eu pago é você. Paga os passeios caríssimos. Enquanto isso, você não tem o dinheiro do aluguel da casa que você mora. Te deu? Você não tem comida suficiente, cara. Me diga aí. Por que você é crente? Me diga. Por que você é crente? Me diga só por causa disso. Me diga. Me diga. Diga pra mim que eu quero entender. Sabe? Crente, eu pergunto pra você. É só uma pergunta, tá? Não se ofende. Crente, ele precisa obrigatoriamente ser burro. É isso? Pra ser crente? Jason, pra ser crente tem que ser burro. Você tem que ter um atestado de burrice. Tem que ser. É isso? Crente, ele tem que ter carteirinha de idiota. É isso? Crente, ele precisa ter atestado de demência. É isso? Me explica. Me explica porque eu não entendo. Sabe? Você não percebe, cara. Essa mensagem é pra você. Você não percebe que você está sendo enganado. Você está sendo passado pra trás. Você está ganhando o título de trouxa. O título de analfabeto funcional. E sabe quem é que está te dando isso? Não são os ateus. Os pastores. Os pastores. Que abrem a Bíblia e dizem na mensagem de hoje, meus irmãos. Aí coloca o óculos, né? Porque Deus não cura. Então, meus irmãos, na mensagem de hoje a gente vai falar a respeito do patriarca Jó. Hoje eu tenho que contar essa história pra vocês, que vocês já estão cansados de saber. Mas eu quero contar com uma interpretação diferente, porque eu não tenho o que contar pra vocês. Eu não vou falar pra vocês sobre ciência, astronomia, física, quântica, física da relatividade, porque eu não entendo nada disso. Eu não estudei meus irmãos. Mas eu quero contar umas histórias e depois, meus irmãos, eu quero pedir o dízimo e as ofertas pra que a gente possa levar esse evangelho para outros idiotas por aí. Porque o meu objetivo é fazer, não só você de idiota, mas fazer o filho do seu filho, do seu filho, dos seus filhos, de idiotas também. O meu objetivo como pastor-presidente dessa empresa, dessa igreja, tá? É fazer com que meus filhos, eles estejam acima dos seus filhos. É desse jeito. Aí começa, meu irmão. Começa o cara, então, contando histórias. Histórias. Porque eles vivem de história, de contar história. É só isso. Ah, é porque Moisés fez isso. Porque José, né? Moisés fez isso. Porque José fez aquilo. Porque Abraão obedeceu. Porque Enoque andou com Deus. Aí começam as histórias, sabe? E Elias, né? Por que Elias agiu de tal modo? Porque a cobra falou com Eva. O jumento conversou com o Dalaão. Porque Jonas, meus irmãos, passou três dias dentro de um peixe. Meus irmãos, Daniel era fiel a Deus. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entraram na fornalha e não tiveram medo. É isso. Aí, enquanto isso, eles estão ganhando aí 150 mil reais, 200 mil, 500 mil, 900 mil por mês. Somente contando histórias pra você. Só isso. Sabe por quê? Você aceita essas histórias? Porque você... Você... Que está me ouvindo. Você, crente, é um ignorante. Você é, com todas as palavras, um ignorante. É por isso, é por isso que filosofia, sociologia, psicologia, não se dá bem com você. É isso. E você vai pagando caro pra ouvir esses moídos. Pra ouvir essas histórias. A igreja, ela é passada de pai pra filho como se fosse uma empresa. Como se os pastores fossem empresários da fé. Como se os membros fossem sócios de um clube. Como se o pastor fosse... Como se o pastoreado fosse uma profissão. Como se a mensagem do evangelho fosse uma mercadoria a ser vendida. E, gente, analfabeto... Tá? Vou te explicar aqui, ó. Analfabeto... É apenas quem não sabe ler. Tá? Ah, Diasa, mas... Eu sei ler. Eu sei escrever. Calma. Analfabeto não é apenas quem sabe ler. Ou quem não sabe escrever. Mas é quem não sabe interpretar as circunstâncias. Aquele que não sabe interpretar as mensagens subliminares. Os gestos sutis. E as manobras dos líderes religiosos e dos governos. É isso. Isso é analfabeto. Funcional. Cara, você não percebe que nessas igrejas não existe Deus algum nelas? Cara, estamos diante... Estamos diante de negociadores. Estamos diante de vendilhões. De vendedores. De empreendedores. De atravessadores. Estamos diante de piratas da fé. O povo sabe, cara. O povo tá cansado de saber que político quer voto. O povo tá careca de saber que religioso quer dinheiro. E mesmo assim, o povo vota e ainda paga o dízimo. Mesmo sabendo. E mesmo assim, continua com uma vida miserável. Empobrecendo-se. Cada vez mais empobrecendo-se. E enriquecendo os seus líderes religiosos e governantes. Sabe? Você que tá aí me ouvindo, cara. Você que tá aí me vendo. Você não tem vergonha na cara, cara. De ser tão burro. De ser tão ignorante, idiota, pateta, panaca. Você não tem vergonha. Eu queria perguntar pra você. Será que não bate uma vergonha em você? Em você ver que toda essa realidade que tá acontecendo contigo. Não acontece com teu pastor-presidente. Não acontece com teus líderes religiosos. Você não tem vergonha. Vergonha de olhar pra você mesmo com a Bíblia na mão. E dizer, realmente, eu sou um idiota. Fazendo um papel de panaca. Cara, você... Será que você não tá vendo a situação horrível em que você se encontra? Enquanto isso, o teu pastor, o teu bispo, o teu apóstolo, o teu reverendo, o teu missionário, o teu padre. Se escondem nas mansões. E em seus carros, e em seus aviões de luxo. Você é filho de um Deus todo poderoso, cara. Olha, você é filho de um Deus tão poderoso. Mas um Deus que não pode. Não pode sequer fazer um exame de sangue em você. Você corre pra onde? Pra os computadores. Corre pra química humana. Braço humano. Tendo um Deus todo poderoso. Pra fazer um teste de DNA. Você precisa da ciência. Quer dizer, você tem um Deus... Que sabe de tudo. Que tudo faz. E que é todo poderoso. Um Deus que conhece o oculto. Você tem um Deus que conhece o escondido. E todos os mistérios. Aí eu pergunto. Cara, mas aí eu fico perguntando. Eu não entendo. Se você tem um Deus tão poderoso. Eu não entendo porque você corre. Para as mãos dos homens. Pra resolver problemas. Ah, eu vou fazer o exame de oncologia. Corre pra onde? Pra Deus? Corre pro pastor? Orto... Não. Ah, eu vou fazer um... Eu vou precisar de um ortopedista. Vou pra ortopedia. O torrinho laringologista. O pediatra. A pneumologia. A proctologia. A psicologia. Reumatologia. Traumatologia. Urologia. Você tem um Deus que cura. Que te conhece por dentro e por fora. E você ainda assim vai buscar a sabedoria humana, cara. Aí você me lasca. Aí eu não entendo. Você está se contradizendo. Você está aqui na palavra. Está se contradizendo. Eu não estou entendendo mais nada do que você está fazendo. Você tem anjos. Você tem anjos poderosos que vêm te trazer recados. Que vêm te trazer cura de Deus. Mas você corre para as mãos dos homens para depender da cardiologia, da dermatologia, fisioterapia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, neurologia, odontologia, oftalmologia. Tudo isso. Você corre para onde? Para as mãos de... Deus. Errou. 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 Ah! Mas o meu Deus deu sabedoria aos homens e deixou a ciência aí, ó. Cara, se Deus deu sabedoria aos homens, então por que você só se consulta com especialistas de medicina? Por que você não corre para a igreja? Deus não deu sabedoria aos homens, então por que você que está aí não corre para a sua igreja? Para que o seu pastor de merda possa orar ou Deus possa dar instrução. Pegue uma faca de cozinha ou um bisturi e pede para o teu pastor fazer a tua cirurgia cardíaca. O teu transplante. Você que não quer morrer, né? Porque crente não quer morrer. Crente não quer morrer de jeito nenhum. Crente quer fazer de tudo para não encontrar com Jesus dele. Para não encontrar com Deus dele. Ele faz de tudo. Ele paga uma fortuna. Mas acredita em vida eterna. Ele acredita que quando morrer... Vou seguir nos braços de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés. É isso. Não é você que acredita? Irmão Lázaro. Irmão Lázaro está no hospital. Em Feira de Santana. Entre a vida e a morte. Se ele acreditasse realmente, se ele acreditasse realmente num Deus soberano, você acha mesmo que ele estaria se preocupando com Covid-19? Nada, meu irmão. Não. Não estaria se preocupando. Ao contrário. Ele estaria em oração. Um fervente oração. Tens o meu coração confiando, quando deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E você vai acreditando nesse negócio. Então, se Deus deu sabedoria ao teu pastor, ao teu padre, ao guru, ao pai de santo para realizar esses procedimentos, então por que você não vai procurar eles? Ou será que você não confia verdadeiramente em Deus? Responde aí. Se Deus deixou a ciência, por que então a AIDS não tem cura? O câncer, o lupus, o Alzheimer, o Parkinson? Me responde aí, crente. O autismo, outros. Por favor, crente. Vai encher o saco de outro. Você é um tipo de ateu disfarçado. Você deve ser um... Sei lá, uma pessoa descrente. Alguém insignificante. Que não deveria sequer conhecer isso. Você não merece conhecer isso aqui. Sabe? Joga isso fora. Você nunca foi crente. Vai contar esse teu moído lá para o teu pastor. Pessoal, muitíssimamente obrigado por tudo. Agradeço a vocês por estarem comigo até este momento. Tá certo? Vou pedir a você sim. Vou pedir a você uma força para você chegar lá quando você for. Me dê uma força. Me dê uma força. Vai lá. Sabe? Ô, Jason. Posso depositar dois, cinco reais para você? Dez reais, quinze. O quanto eu tiver. O quanto eu quiser depositar. Pode. Me ajuda, cara. Me ajuda. Uma mensagem dessa aqui é muito complicada para que ela possa chegar até você. Então, eu vou pedir a você, encarecidamente, me ajuda. Me dá essa força. Tá bom? Um abraço para vocês. E muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, gente.